Eee! Conseguimos! Pois é! Uma alma abençoada, escrever o que a gente tinha que fazer, a gente fez. Porque a gente é inteligente, depois que alguém ensina. Entendeu? Depois que alguém ensina, aí a gente... Dez horas, gente! Dez horas. Cadê você? Aleluia! Agora deu. Né? Porque a tela fica mais completa, né? Do que a gente ficar virando, virando, virando. Oh, glória! Você fez o que eu ia para poder segurar o comentário? Você lembra? Não. Vamos orar? Vamos. Vamos. Bom ter vocês aqui de novo. Para esse tempo de devocional. Agradecer a Deus pelo ar que nós estamos respirando. Amém, Senhor. Agradecer a Deus pela noite. Agradecer a Deus pela oportunidade que temos de vida, né? Obrigado, Senhor. Porque estamos vivos. Obrigado pelo entendimento. Obrigado pela graça. Obrigado por que dormimos e levantamos e o Senhor esteve nos guardando. Obrigada, Senhor. Aquele Senhor que precisam de uma cura, que durante esse devocional possa ser curado, curada em nome de Jesus. A Tua Palavra diz que Tu és Deus de perto e Deus de longe. Operando Deus, ninguém pode impedir. A Tua Palavra nos diz que nós não seremos curados, mas sim nós já fomos curados. Amém, Senhor. O que nós precisamos, Senhor, se já foi liberado pela Tua Palavra, o que nós precisamos é ter confiança e fé. Amém. No momento que confiarmos e que passamos a confiar no Senhor, passamos a experimentar daquilo que o Senhor já nos deu. Amém. Eu abençoo os Teus filhos e que nesse momento, nesses próximos minutos, a Tua bênção possa estar dentro desse quarto, dentro dessa sala, dentro desse escritório. Que esse ambiente seja transformado pelo ambiente de glória e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom dia. Agora eu posso dar um bom dia até com alegria, né? Porque eu estava aqui na maior luta. Eu nem consegui ver quem foi que escreveu direitinho como a gente tinha que fazer. Então eu quero aproveitar e já agradecer, tá, gente? Um bom dia pra todo mundo. Deixa eu virar assim um pouquinho. Um bom dia pra todo mundo. E é um prazer pra mim, pra o Jairo, a gente estar aqui juntos durante toda essa semana, dividindo um pouco, assim, um momento com Deus. E pra mim tem sido, assim, muito, muito gratificante. Principalmente pelo feedback, né? Pelas respostas que a gente está tendo com as pessoas que têm nos acompanhado e as pessoas que a gente tem atingido através disso. Gente, que coisa linda. Você já agradeceu a Deus a oportunidade que uma rede social dá pra nós? Uma oportunidade de abençoar tantas vidas ao mesmo tempo e logo de manhã, né? A gente marcou, assim, sempre às 10. Até porque são muitos lugares diferentes que estão nos acompanhando, tanto do Brasil quanto do mundo. E também às 10, por quê? Porque muita gente estaria indo ainda pro serviço, porque já tem muita gente trabalhando, né? E aí pra dar tempo, não ficar dentro do ônibus, com o celular na mão, tentando ouvir. Então dá tempo de chegar e ainda acompanhar. Então, bem-vindos a mais um dia desse devocional. E o nosso desejo, quando veio esse desejo no coração do Jairo de compartilhar com vocês durante toda essa semana, eu dei glória a Deus, porque é algo que a gente já faz todos os dias em casa. Mas o nosso desejo, realmente, é que você receba algo de Deus através da nossa vida, do nosso ministério, daquilo que Deus derramou sobre nós e que a gente tá derramando sobre vocês. Tá bom? Um bom dia. Hoje, eu quero só... Ontem o Jairo deu uma palavra muito poderosa. Nós tivemos a nossa quarta da mentoria. E ele falou salmos... Salmos 139. 139. Fala sobre identidade e destino. É, e eu achei muito interessante no sentido que eu já tinha lido N vezes. Mas a forma que ele falou foi tão poderosa pra mim, que eu virei pra ele e falei assim, a gente devia compartilhar exatamente esse salmo no devocional. Aí ele falou assim, tá bom, se Deus falar desse jeito comigo, então é isso que a gente vai compartilhar. Então eu não sei se Deus confirmou com ele. Mas pra mim, ontem no culto da mentoria foi muito poderoso. Então eu queria já deixar você à vontade. Amém. Só pra gente pontuar aqui o devocional, é o ambiente que você cria, ok? É aquilo que você atrai através do ambiente que você forma. É a presença de Deus. E como que a gente pode fazer isso? Eu, pelo menos, essa parte da manhã é pontual. Eu praticamente não marco reunião de manhã. As minhas reuniões sempre eu deixo pra parte da tarde. Porque quando eu levanto às sete horas, eu procuro manter sempre esse tempo pra poder me dedicar àquilo que Deus quer falar comigo em relação à igreja, em relação à minha vida, em relação à minha casa, em relação à minha família. Então eu tenho tentado fazer isso. Eu já faço isso ao longo de quase dez anos, desde quando eu morava no Rio. E foi algo que Deus confirmou. Eu estive na Bethel há três anos atrás, na igreja do pastor Bill Johnson. E lá eles têm uma escola profética muito forte. E eu gravei uma profecia de uma mulher que foi usada por Deus, dizendo o seguinte. Eu sou Deus, que tenho o prazer de sentar à mesa contigo pela manhã e tomar café com você. Aquilo pra mim foi impactante, porque Deus só confirmou comigo esse tempo que eu tenho, que é um tempo inegociável. Pela manhã você não vai me achar. Por quê? Porque pela manhã eu estou escondido sob as asas do Todo-Poderoso. Isso é muito importante. Aí você pode dizer, pastor, mas eu trabalho de manhã, eu queria ter essa oportunidade. É questão de disciplina. O meu trabalho, ele me dá condições para fazer isso. Porque eu trabalho mais na parte da tarde. Depois das três, até as onze horas, meia-noite é o nosso trabalho. Então eu condicionei a isso. Você que pega um trabalho às oito horas, às sete horas, você pode dormir um pouco mais cedo e ter pelo menos meia hora com Deus. Não é quantidade, é qualidade de tempo com Deus. Isso é o devocional. Isso vai mudar todo o seu conceito em relação a fazer o devocional com Deus, a receber de Deus. Esse está o segredo de tudo. Jesus passava tempo com Deus. Por quê? Porque o que rege a sua mente vai reger o seu destino. Não tem jeito. O homem é aquilo que pensa. O que você está vendo aqui da Cassiane não é a Cassiane, é o corpo da Cassiane. O que rege a Cassiane é o pensamento que está ligado através da palavra. Se você tiver esse entendimento, vai virar uma chave na tua vida. E eu gostaria que a Cassiane cantasse agora, já que a gente está falando de devocional. A Cassiane louvasse a Deus. Eu não sei se você vai cantar com esse hino, Cassiane, 24 horas. Ô, Jesus! Ô, meu Deus! Posso voltar ele aqui? Ô, meu pai, tem certeza que é esse mesmo? Não, eu vou ter. Ele é bem alto. Eu botei ele aqui. Se eu conseguir. Ah, mas tem esse aqui também. Ó, esse aqui é bom. Conquista vencer, vencer. Pode ser. Esse eu te ajudo a cantar. Esse eu sei. Tem pelo menos umas trofezinhas. Vamos lá. Tem que aumentar, porque eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo alguma coisa aí, gente? Ó o playback. Coloca uma caixinha aqui, ó. Manda o link, gente, pra mais pessoas receberem de Deus através dessa live. Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Cante, vai! Mas avante você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos ele tem Pra te dar Você tem que lutar E acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus É o teu escudo Então levante e use a tua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode Tudo Tem alguém que crê? Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo não é vencer Ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em tua frente está Deus abre o caminho Nesse mar Oh glória Olha eu soltando a voz E você vai passar E cantar de lá Eu profetizo Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus Cante com a gente Vai O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus Se você crê Solta a voz Vai Você tem que lutar E acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus É o teu escudo Então levante e use a tua fé Nessa manhã Porque Jesus contigo é Creia E nele você pode Tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder O Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em tua frente está Deus abre o caminho Nesse mar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar O mar vai se fechar E exterminar E exterminar Os inimigos teus E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar Oh glória Oh glória E exterminar os inimigos teus Com autoridade vai Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em tua frente está Deus abre o caminho Deus abre o caminho Nesse mar Deus abre o caminho Nesse mar Pra quem não sabe Sabe quantos anos eu gravei de CD atrás? Há 20 anos atrás, gente Então assim Não é fácil Pra quem canta Cantar as mesmas músicas No mesmo tom De 20 anos atrás, né gente? Tudo Começa até a idade Até a voz Oh glória Mas eu tô aqui adorando ao Senhor E eu já falei pro diabo Diabo, eu não estou aposentada Vou me aposentar quando o Senhor quiser E eu acho que eu só vou me aposentar no céu Não, nem no céu Porque eu vou continuar cantando Aleluia E esse hino alcançou tantas pessoas, né Cássia? Até hoje Quantas pessoas já foram cansadas com esse Conhecendo pessoas que pensavam em parar Em desistir E Deus, através desse louvor Salvou, resgatou, trouxe Ontem mesmo, várias pessoas Mandaram lá mensagens Dizendo que estavam voltando pra Jesus Aceitando Jesus Olha que lindo Nós estamos usando As nossas redes Pra poder pegar grandes peixes Como Jesus pegou Entrou Dentro do barco Dentro do barco de Pedro E usou as redes de Pedro Pra poder alcançar vidas Nós estamos usando As nossas redes sociais pra isso Eu me emociono Eu me emociono todas as vezes Porque quando eu vejo Essas respostas das pessoas Porque eu tô há 39 anos De ministério Esse ano a gente completou 39 anos Eu gravei meu primeiro disco Eu tinha 8 E aí eu falo assim Eu tô aqui até hoje Alcançando vidas Através daquilo que Deus me deu Como um ministério E assim eu me sinto realmente Muito honrada De poder alcançar tantas vidas Através da música Que é Vamos dizer O meu trabalho Ministerial É o que Me completa Então Glória a Deus É bom demais Estar aqui com vocês Qual música que você cantaria agora? Não Outra agora? Deixa pra final Pra eu respirar Amém Amém Fala Do que você notou ontem É Como sempre Seu devocional Não Eu só vou fazer um comentário Porque eu gostaria muito Que ele compartilhasse com vocês Mas assim É uma palavra que me Me tocou mais uma vez Porque ontem foi Como eu falei A quarta da mentoria E ele falou assim Que o ser humano é muito complexo E a gente tem que Aceitar a nossa complexibilidade Né? E não adianta A gente passa Complexidade É Complexidade É E não adianta A gente tentar ser O que a gente não foi feito Pra ser É a gente ficar perdendo tempo Com isso Perder isso Perder tempo E E a gente tem que Realmente se conhecer Se achar E E falar pro Senhor Senhor Esse é o meu chamado Eu nasci para isso Então eu não quero ser a Cassiane Eu quero ser eu mesma Né? O ser humano é complexo Aí ele leu o Salmo 139 Todo E aí Ele chamou a atenção Para os versículos 13 e 14 Que falou sobre a complexidade humana Aí Deu alguns Só que ele falou tão rápido Que eu não consegui anotar tudo Mas ele deu tipo Sete pontos Olha Que fala sobre É o que nós É O que compõe a gente É Ó A personalidade O caráter Circunstâncias Habilidades Emoções Traços físicos Traços físicos Cultura Autor Sexualidade Família Família Então assim Tudo isso Dentro da Bíblia Tratando de nós E tem tanta gente Que precisa Eu não estou falando Que você não tem que ler livros Mas o livro dos livros Está aqui Para que você use No seu dia a dia E tem Completamente Tudo o que você precisa Para falar da sua vida Então assim Eu fiquei muito Eu comecei a escrever Porque ele falando Que como ontem foi mentoria Então a gente tem que ficar Aí ele falou Olha O espírito Da palavra É que nos confronta E molda Deixa eu colocar meu óculos Gente Porque vocês sabem Né Ó Deus nos fez Para cumprir um propósito E tentar ser Uma outra pessoa É dizer para Deus Que ele errou É E você quando tenta ser outra pessoa Você acaba sendo Um fake Aqui ó Deus nunca vai abençoar Ó Somos complexos Mas Intencionais E temos Valor nisso E temos Valor nisso Ser fake Cansa Meu irmão Você andar de máscara Não sendo você Meu irmão Uma hora você vai cansar E vai dar um Um Vamos dizer Um tico e teco Vai ter problema Cara, agora Para para pensar um pouquinho Olha só Tenta Tenta Pensar da seguinte forma Quem escreveu o salmo Foi Davi Ok Vamos falar sobre a personalidade Personalidade é uma coisa Que Deus não muda Ok Deus não muda a personalidade Como Deus não mudou a personalidade de Lúcifer Sim Que se rebelou no céu Como Jesus não mudou a personalidade de Judas Que se rebelou com ele E assim vai O caráter Ele é moldável Ok Então Para para pensar Davi Que escreve esse salmo Um cara que Mandou matar O cara que desejou a vizinha Caiu com ela Matou muita gente Porque as mãos dele Porque as mãos dele Estava suja de sangue Não pôde construir o templo Tanto que seu filho Salomão Construiu E de repente Ele está nos instruindo Olha a mentoria De alguém que passou por isso tudo Alguém complexo Ó Foi rejeitado Porque ele estava cuidando das ovelhas Enquanto deveria estar lutando no campo Porque para Israel até hoje Você pode ver que tem mulheres lá hoje Que servem ao exército israelense Israel até hoje tem pessoas É um exército Que é nobre você fazer parte da defesa do país Então Davi Estava cuidando das ovelhas E ser pastor Cuidar das ovelhas Naquela época Era algo totalmente Vamos dar assim Preterível Ok? Era meio humilhante Porque não servia para lutar Obrigado Filhos de mim Então Davi Foi De certa forma Rejeitado Deixado para depois Ok? Mas chamaram ele Falta o último E ele chegou Para ser Para ser apresentado Depois foi levar Quentinha Foi levar o queijo Lá para os irmãos dele O irmão também chamou ele De arrogante De tudo Ou seja Em tudo Você pode ver que Davi foi complexo demais Aí Foi um ótimo guerreiro Um péssimo pai Se você olhar a história Você vai ver que Ele Colocou pano de saco na cabeça Saiu Do palácio Por causa de De Absalão E Foi um fracasso Como pai Olha a complexidade Mas aí Deus Pega esse cara E Deus fala assim Homem segundo O meu coração Você falar para Deus Que Deus Te rejeita Que Deus Não te quer Que você pecou Hoje Que você pecou Ontem Você está tirando De Deus O poder Da onisciência Porque ele já sabia Deus Sabe Dos seus pecados Passados Já sabia Dos seus pecados Passados Dos seus pecados Presentes E do seu pecado Futuro Dos seus pecados Futuros Então entenda Que Deus Que Deus Que Deus Já sabe De tudo Isso E ele Resolveu Morrer Por mim E por você Essa complexidade Na verdade Isso aqui Personalidade Está vendo Minha mão Personalidade Caráter Sexualidade Mais o que Família Cultura E assim Você coloca Várias coisas Emoções Habilidades Circunstâncias Traços físicos Porque eu acho Que muita gente Luta com isso Para para pensar Numa coisa Você agora Está com o teu Telefone ligado Vamos supor Que agora Eu falo para você Você com nome tal Acabou de receber Tanto Na sua conta Tem tanto depositado Sabe o que você vai fazer Você vai largar o celular Para lá Falar Meu Deus Eu estou rico Seu emocional Vai lá em cima Aí eu falo assim Gente eu esqueci Você Perdão Eu errei Eu errei Você em vez De ter ganhado isso Você está devendo Isso e isso O teu emocional Da mesma forma Que tem o pico Para cima Ele tem uma queda brusca Então a complexidade Na verdade Que nós temos É isso Ser envolvido por tudo isso Que está a beleza Do ser humano Aí pega um Deus Que é mistério Um Deus Que nos ama Porque Olha só Para de pensar Nossa complexidade Os nossos erros Que nós já fizemos A gente é ingrato A gente não Tem tempo para buscar Deus Tem tempo para fazer tudo A gente às vezes Troca Deus Por fofoca Por rótulos Por dinheiro Por carro Por prazer E até com pessoas Que já nos decepcionaram Exatamente A gente se decepciona Com pessoas E coloca culpa em Deus Entendeu Então nós somos Complexos demais Mas um Deus Que é complexo também E nos amar desse jeito Faz isso daqui A nossa complexidade Com um Deus Que é mistério Olha o que acontece Se encaixa Aí é Deus Que pega a nossa mão Nos sustenta Nos mantém de pé Por quê? Antes de você amar ele Ele já tinha Tinha amado primeiro A iniciativa Partiu dele Então Não é você Assumir a sua derrota Porque você não vai ter jeito Mas entender Que Quando você Tem um momento Como esse Do devocional É você Abraçando a possibilidade De você Ser socorrido por Deus Na sua complexidade Pensa um pouquinho Na vida de Davi E você vai Entender isso Yes É desse jeito Eu fico Impressionante Impressionada Exatamente Como Como o ser humano Se molda A sua Aonde ele está E nós comentamos Sobre isso ontem Que Às vezes A pessoa Até tem um coração bom Mas ela é Envolvida Por onde ela está E E acaba Agindo da forma Com que o meio A induziu Fazer Exato Esse assunto Que a Cassandra Está falando É o seguinte Nós somos Seres formados Por gênio Ou seja O gênio Do meu pai Com o gênio Da minha mãe Sim Se misturaram Tá O nosso gênio Se misturaram Os nossos gênios Se misturaram Esse gênio de Osh Cada um Com a sua personalidade Sim Está em nós Só que tem algo Mais forte do que isso É o ambiente Ok Da frequência E da energia E da energia Que você está Isso pode mudar Tudo Então Na verdade Você já tem Aquela máxima E você sabe disso A psicologia Explica isso Muito bem Que você é só Uma das 5 pessoas Que você anda Na verdade Você acaba Tendo isso Aderindo isso Absolvendo isso Entendeu Então Absorvendo isso Então Você Pega isso E acaba Se moldando Por causa das pessoas Que você anda Porque isso é mais forte Do que o seu gênio É Então Cuidado Porque se você Anda com o fofoqueiro Direto Você vai acabar Fofocando Entrando Pronto Uma linha Que vai ser normal Fofocar Se você andar Com pessoas pessimistas Você vai estar O tempo todo Amaldiçoando Deus Meu Deus Ah pastor Mas eu não tenho Que me relacionar Com essas pessoas Cuidado Porque geralmente Pela lei da gravidade Quem está em cima É mais difícil Puxar Para onde ele está Do que aquele Que está embaixo Puxar para o nível dele Então você é sustentado Isso é bem sério Exatamente É porque as pessoas Acham que está sempre pronto Não Não Cuidado com isso Você é sustentado Pela força Que você tem A Bíblia fala Que se Quem está em pé Cuidado para que não caia Não tem nada espiritual nisso Isso é isso A lei da gravidade Então Você pode orar 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 E cair Por quê? Porque antes Jesus mandava você orar Ele mandou você vigiar A Bíblia fala assim Quem cava uma cova Cuidado para não cair nela Quem Revolve uma pedra Quem enrola uma pedra Cuidado para não ser Esmagado por ela Então entenda que isso é a lei da gravidade Deus deixou a lei da gravidade E nós precisamos respeitar Ou seja Tem pessoas que estão brincando com isso Entenda Uma tampa de caneta Um exemplo tão simples Senhor Espírito Santo Não deixa a tampa cair Não deixa Não deixa Orei O Espírito Santo Não fez isso por mim Não segurou a tampa Não segurou a tampa O Espírito Santo Não curou Porque a pessoa fumou Ele pode fazer Pode Todo poder está na mão de Deus Mas entenda uma coisa Será que a gente está pedindo a Deus Para poder satisfazer o nosso ego Porque a gente precisa de um socorro imediato E nós estamos precisando do poder de Deus Para satisfazer a gente Ou a gente está confiando no caráter dele Então a gente precisa tomar cuidado com isso Que pergunta Deus estabeleceu princípios Se eu quebrar princípios Gostando ou não Aí a gente coloca Como a gente não sabe E a gente perece O teu maior inimigo Não é o diabo O teu maior inimigo É a tua ignorância O diabo vai Trabalhar na tua ignorância Para fazer você cair O que é trevas? Trevas não é É ausência de lâmpada Trevas é ausência de conhecimento Meu Deus Trevas é ignorância Anota isso gente Então Cassiano Olha só Tem muitas pessoas Que estão hoje caindo Porque não conseguem enxergar nada E sabe o que é a luz? Por isso que a Bíblia fala Que Satanás é o príncipe das trevas Da ignorância O diabo vai te pegar na sua ignorância Ele vai te pegar naquilo que você não sabe A Bíblia fala que Jesus É o príncipe da luz Aqui ó Palavra Então a gente não tira um tempo Para poder fazer um devocional Não tira um tempo Para poder ler Aí a Bíblia diz o seguinte Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho Agora por que que lâmpada Está no pé? Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Para poder andar? Será que não tem muita gente Querendo correr? Por que que não colocou um farol Para os meus pés É a tua palavra? Para poder clarear Bem longe Sabe por que? Porque todos os dias Você necessita de Pouco a pouco Passo a passo Ter conhecimento com Deus Aleluia Então tem muitas pessoas Morrendo na ignorância Porque coloca assim Ah porque Deus tem que fazer isso Porque tem que ser do meu jeito Querido Você vai se machucar Porque se você não respeitar A lei da gravidade Você vai acabar morrendo Não é que assim Então cuidado Opa Eu só quero voltar aqui Para poder finalizar E fechar isso Cuidado com quem você anda Mas a Bíblia também Não chama atenção Para que assim Olha Tem um ditado aí Que diz assim Diga-me com quem tu andas Que eu te direi quem é A minha mãe falava isso melhor Minha mãe falava assim Quem com porco se ajunta Farela o corpo Eita Jesus Minha mãe falava isso É forte Mas é verdade Você acaba se acostumando Com a ração de um porco Você lembra da passagem Do filho pródigo Do filho pródigo Que comia bolotas Exatamente É Mas era o que ele tinha Você acaba se acostumando Sim Mas olha só É uma decisão Tem um lugar que Deus não vai Não porque ele não tenha poder para ir Mas porque ele estabeleceu o limite Que é o livre-arbítrio Mas e a aparência do mal Quando a Bíblia fala Para mim É dentro desse ditado aí Sim Quando fala Fugir da aparência do mal O que é aparência? Eu já sentei com os jovens Da igreja E falei assim para eles O que é aparência? Quando a Bíblia diz Que a gente tem que fugir Da aparência do mal Aí a aparência Aí começaram a falar Um monte de coisas Sabe o que eu falei? Eu disse assim A aparência é aquilo Que não é Mas à vista de todo mundo Parece sim Exatamente Então É isso Que dependendo Não Mas eu não sou Igual fulano Que eu ando Mas se você anda com ele Você passa a ser Aos olhos E conforme você vai andando 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 Daqui a pouquinho está igual Aí tem algumas pessoas Que por não saber Elas falam assim Ah, mas Jesus andou Com prostituta E ele estava no local Onde tinha prostitutas Mas Jesus andou Com um cara Que era Que era Coletor de impostos Jesus andou Com pecadores Jesus andou Com beberrão E com comilão Sim Mas não mudou a vida? Mas deixa eu falar Uma coisa pra você Deixa eu falar uma coisa pra você Eu preciso entender Que eu posso ser Contaminado Mas eu posso também Contagiar Entenda isso Jesus passava a noite Com o pai Se você passa a noite Com a palavra Ok? Você pode Estar com qualquer tipo De pessoa Que você não vai ser Contaminado Um leproso Então Não podia tocar em ninguém Porque ele contaminava Porque a lepra Era contagiosa Jesus então Em vez de ser tocado Pelo leproso Ele toca no leproso O leproso Em vez de contaminar Jesus Jesus contagia Por quê? Jesus é mais forte O problema É que a gente quer Andar com pessoas Sem ter intimidade Você passa mais tempo Com quem? Você é a cara Daquilo que você passa Mais tempo Por que Deus te fez A imagem e semelhança dele? Quando Deus soprou Ele não soprou Na sua nuca Não soprou no seu ouvido Sabe onde ela soprou? Nas suas narinas Ele quer ficar Frente a frente com você Aleluia Porque você é a imagem Semelhança dele Passa mais tempo Com a pessoa Que você vai ficar A cara dessa pessoa Passa mais tempo Com a palavra Que você vai ficar A cara da palavra Passa mais tempo Com ela Que você vai ficar A cara de Deus Então você vai estar Com pessoas Que são fofoqueiros Sendo que não Passa tempo com Deus Vai ser um fofoqueiro nato E sem perceber E sem perceber Estão andando com pessoas Que estão banalizando Família Se separando Fazendo Você sabe o que vai acontecer? Ó Você vai Corromper um sistema De Deus E vai começar A Acatar Aquilo que Porque é natural Porque é natural É um ambiente Mas eu vou fazer A voz deles Que estão nos assistindo Como que eu ganho Essas pessoas E como eu consigo Modificá-las? Você não ganha Ninguém falando De Jesus Você não ganha Ninguém falando De Jesus A física quântica Explica isso Eu não sou um físico Quântico Mas eu posso falar Para você O que é mais rápido? O som Ou a imagem O que você vê Ou o que você ouve Pois é Antes das pessoas Te ouvirem Elas estão te vendo Meu Deus O que você anda fazendo? Não é o que você anda falando Ok? É o que Porque se não tiver congruência Ok? Daquilo que você fala Com aquilo que você faz O cérebro Dessa pessoa É uma questão cognitiva A neurociência Explica isso Se não há congruência Você já viu Algumas pessoas falando Olha Eu quero que você entenda Que quatro pessoas Vieram Não Quer dizer Cinco pessoas Ou Sabe O cérebro De quem está assistindo Não vai dar relevância Ao que está sendo falado Porque não há congruência Quando não há congruência Daquilo que você fala Para o seu filho Com aquilo que você faz Filho não fuma E você está fumando Filho não fala alto E você fala alto Com o cônjuge Filho vai ler a Bíblia E você não lê Filho não sei Esquece A mesma coisa É o mesmo procedimento Eu estou na academia Ok Malhando o meu supino lá E estou falando Você conhece Jesus? Não Mas eu estou olhando Para a mulher boazuda Que passa Está repreendido Entendeu? Ah eu estou falando de Jesus Mas eu estou xingando Ah eu estou falando de Jesus Jesus sabe Mas estou passando Um cheque sem fundo Aí o cara fala Esse cara é louco rapaz Esse cara precisa ser analisado Pela NASA Por quê? Porque ele fala Não há congruência Nem o teu cérebro Consegue entender você Aí Como que a gente Pode ganhar as pessoas Para Jesus Falando Não esquece Eu acho É Só você olhar lá Como Jesus começou a pregar A Bíblia fala Que ele estava Numa cidade Onde só tinha trevas Zebulon e Naftalim Jesus viveu ali A luz Chegou A luz chegou Naquele lugar Ele estava pregando Não Ele não estava pregando Só estava vivendo A sua vida prega muito mais Do que as suas palavras Glória a Deus Então no texto de Mateus capítulo 4 Então entenda isso Para poder eu ganhar Essas pessoas Eu preciso parar Eu preciso falar menos E ser mais Eu Ser íntegro comigo mesmo Porque as pessoas acham também Porque assim Eu estou me colocando no lugar de vocês O que vocês gostariam de perguntar Não, ninguém está perguntando isso não É só você Não, é porque assim Gente A gente para os comentários Para que a gente fique focado Naquilo que a gente está falando Mas assim Então eu não estou nem lendo os comentários Até porque eu não enxergo Mas eu entendo assim Que normalmente As pessoas acham que é Falar Olha Você vai para o inferno Que é assim que salva alguém Ou que transforma a vida de alguém E quando você lê a palavra Num devocional Ou ouve um devocional Como esse Você entende Que é a sua atitude A sua postura É no que você Como você age Né Você pode até ir para a academia Sim E pregar o evangelho na academia Tem como? Tem Como? Sim Vivendo Vivendo Ajudando Ajuda a fazer supino Ó Vou te ajudar E aí O que você faz? Ó É É Onde eu moro Eu 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 Estou sempre lidando com pessoas Que na verdade são pessoas influentes O que que eu faço? Eu trago o equilíbrio entre o espírito, alma e corpo Eu falo uma linguagem que eles vão entender Eu não posso chegar para um cara que não entende a nossa linguagem E começar a falar essa linguagem tribal Ou varão Ou vaso Eles ficam perdidos Vou dar uma rajada de glória De língua estranha Irmão Isso é linguagem tribal Você não vai ganhar o mundo Olha só Tribal o que ele quer dizer É de dentro de igreja É uma linguagem nossa Como que a gente Deus amou o mundo Não amou a igreja O vaso Deixou a igreja Sim Olha só Deus amou o mundo Deixou a igreja A gente precisa entender que Por causa de Jesus ter amado o mundo Deixou a igreja também Então a igreja tem que falar essa linguagem Não para quem está dentro da igreja Mas para quem está fora da igreja É luz do mundo E não luz da igreja Então quando eu falo uma linguagem tribal Eu não estou fazendo as pessoas entenderem É a mesma coisa chegar para você aqui E falar um mandarim Claro que algumas pessoas até podem saber Mas eu falar um mandarim para você Aí você vai falar assim Eu não estou entendendo absolutamente nada Pois é Essa é a nossa linguagem Crenteza A gente chega Não que não possa falar Não é isso Ele está falando sobre atingir pessoas Sim E como é que você vai pregar Pregar diretamente Só falando uma linguagem Que dentro da igreja Que se entende Gente, entenda uma coisa O mundo não lê Bíblia Até você é difícil ler Bíblia Até a gente é difícil ler Bíblia O mundo não lê Bíblia O mundo lê Eu e você A Bíblia fala que nós somos A carta escrita para o mundo ler Qual leitura que o mundo tem feito de você Uma pessoa estressada Arrogante Prepotente Não cumpre princípios Está estampado isso em você Todo momento a gente está A gente está comunicando alguma coisa Todo momento Com a roupa que você veste É Com as frases que você usa A forma que você se apresenta Nas redes sociais Sim Você está mandando uma mensagem O tempo todo As pessoas estão vendo A nossa vida Manda uma mensagem O tempo inteiro Exatamente Então Precisa tomar Tomar cuidado com isso Sim Porque você Porque você Você na verdade está representando quem você é Você não muda ninguém por ser feito Você muda alguém pela sua essência Então isso é muito importante Não tem pessoas que tem vontade de ficar perto da gente E as vezes A própria pessoa fala assim Eu nem sei porque eu gosto de você Tem que ter alguma coisa diferenciada em você Que atrai as pessoas E tem que ser a presença de Deus Né E eu acho isso muito lindo E eu não abro mão disso Porque tem muitas pessoas Gente Quantas pessoas que estão aqui Agora Nessa manhã Que não conhecem a Cassiane E o Jairinho Pessoalmente E dizem assim Eu amo a vida de vocês Porque de alguma forma Eu e o Jairo Com o nosso ministério Abençoa você Olha só Que coisa linda Quer conhecer Realmente a árvore? É só ver os seus frutos Ai meu Deus Eu me sinto realmente Uma privilegiada pelo Senhor Pela oportunidade De entrar na sua casa De entrar na sua vida De fazer parte da sua história Com Deus Que coisa linda E nessa manhã Tá sendo assim Muito especial Amém Glória a Deus Glória a Deus E nós já até passamos Do nosso tempo Já? Quanto tempo? Gente Eu nem vi Gente Desculpa É que a gente tem Feito assim No máximo meia hora Até pra não atrapalhar Quem tá trabalhando Né? Então a gente vai ter que terminar Um pedido que eu te faço Passa esse link Pra algumas pessoas Compartilhe lá no seu Facebook É, se você achou interessante O que foi falar Olha quantas pessoas Você pode abençoar Ok? É isso que eu falo Ó Entenda Eu estou sendo repetitivo Porque repetição é didática Você precisa entender Jesus Jesus Usou As redes De Pedro Jesus Precisa usar As nossas ferramentas Quais são As suas ferramentas? No que você trabalha É nisso que o Senhor Vai pedir emprestado Vai ser melhor pra você Foi tão forte Pra Pedro Que quando ele se frustra E não pegar nada Durante a noite toda Jesus então Dá uma palavra Pra ele E além dele pegar Uma grande quantidade De peixe De peixes Ele ainda compartilha Com outras pessoas Se você emprestar As suas ferramentas Suas redes sociais O que você faz Você que é arquiteto Você que é advogado Você que é empresário Se você entender isso E emprestar As suas ferramentas Pra que o nome do Senhor Seja glorificado Não só você vai ser abençoado Mas como você vai ter Maturidade Oportunidade Pra poder abençoar A concorrência Eta Jesus Anotou? Não perde não Entende isso Glória Porque ser maduro em Deus É entender que Deus Não faz nada Pra nós mesmos Deus quando nos abençoa É pra poder abençoar Outras pessoas Nossa Deus É aquele modo da árvore Consegue entender isso? Sim A árvore não dá sombra Pra si só Dá sombra pra outro Exatamente Então entenda isso Que quando Deus Te dá uma ordem Sobre a palavra dele Faz isso E você faz Deus vai te dar condições Uma pessoa ofendida Uma pessoa triste Uma pessoa pra baixo Cárcia Você escreveu tudo Ela escreveu minha mensagem Toda gente Tá onde essa mensagem completa? Tá onde essa mensagem completa? Tá no nosso canal Tá no nosso canal Lá de Youtube Da igreja Tá gente? A quarta da mentoria Aí olha Aí eu coloquei assim Há rótulos Que guiam A existência De muitos Mas A Bíblia Tem algo Maravilhoso Extraordinário Pra que você use Em cima disso aqui Você vai ler Segundo Segunda carta aos Coríntios Capítulo 12 Versículo 9 Eu vou ler pra você A gente já vai finalizar Pra liberar vocês A minha graça te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa na fraqueza É o Senhor Agora entenda Mais uma vez Lembra que nós lemos Salmo 139? Era Davi falando Sobre a sua complexidade Agora outra pessoa Paulo Com a fraqueza Com o espírito Que tinha na carne E tal Aí Jesus Fala pra ele Paulo Jesus falando pra você A minha graça te basta A minha graça te basta Maria Paulo Renata Carlos O que é bastar? Bastar é suprir Todas as necessidades Elas são supridas É quando você tá com sede E bebe sabe Não bebe Coca-Cola Tem muita gente Bebendo Coca-Cola com sede Não vai passar Não vai passar Você tá tentando Trazer paliativo Pra sua vida Tá com sede Bebe água Água da vida Aí Jesus fala pra Paulo Com toda a sua complexidade Paulo A minha graça Te sustenta Te supre É o suficiente Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza Sabe por quê? Por que que Jesus fala isso? Porque é reconhecendo Nossa debilidade Amém Que o poder dele Consegue ter Acesso até a gente Entenda uma coisa A luz Só pode entrar Na rachadura Se você reconhecer isso A luz vai entrar Ele vai fazer morada E vai bastar A sua vida E onde a luz chega As trevas são dissipadas Exato Não tem como As trevas continuarem Se chegar a luz Você entende? É isso que é importante Ó Vamos cantar mais um hino Eu já ia só Fazer o trechinho Da música Do soldado Quer que solta? Querida de um soldado? Solta aqui Oi? Não, porque vai cantar inteiro? Não Porque eu acho que o pessoal Quer ir embora Não, eu não quero ir embora não Não, é porque eu acho Que tem tudo a ver Porque muita gente Tá se sentindo realmente Derrotado Que as Que as As situações Eu só vou cantar o corinho só Então tá bom Tá? Eu posso restaurar A tua vida Por mais que a circunstância Seja Tua inimiga Daquela lista A última palavra É a que vem De cima Mantenha calma E confia Eu posso restaurar A tua vida Eu pego O soldado Ferido No chão E ponho Um troféu Na palma De suas mãos Eu vou mudar É Deus falando A tua vida Você e eu Somos Maioria Qual é a tua escolha? É você e Deus? Receba a benção De Deus Sobre a tua vida Amém Eu quero orar por você Porque no começo da oração Deus falou comigo Que iria curar algumas pessoas Oh Eu tô sentindo Deus Aleluia Então ó Você que foi diagnosticado Com uma doença Que de repente Que roubou a paz Confia em Deus Deus é pontual Amém Nós emprestamos A Cassina emprestou As redes dela Para Jesus Todas as vezes que emprestamos Nós temos possibilidade De trazer para a gente A benção de Deus Então eu quero orar por você Agradecer a Deus Pela tua vida Pela cura que Deus já te deu Amém Recebe o nome de Jesus Cura para a sua alma Cura para a sua vida Você recebe isso? E você que está aceitando Jesus hoje Coloca a mão sobre o seu coração Amém Ore comigo assim Diga assim ó Senhor Jesus Eu te aceito como meu Senhor e Salvador Diga Espírito Santo Entra na minha vida Na minha casa E não saia mais de lá Amém Eu quero orar por você agora Pai eu abençoo esse homem Essa mulher Amém Amém Essa casa Essa família Amém Que antes era só uma casa Mas hoje o Senhor está transformando em um lar Dê prazer de voltar a viver Todo Espírito Senhor de confinamento Amém Todo Espírito de depressão De suicídio De morte De miséria Eu repreendo Declara um tempo novo sobre a vida dos teus filhos Em nome de Jesus Senhor nós emprestamos as nossas redes O Senhor então vai salvar vidas Em nome de Jesus Estavam perdidas Que Satanás tinha dado um decreto Mas nós revogamos toda a sentença Em nome de Jesus Declaramos a bênção em nome do Senhor Declaramos que o Senhor está acima de todas as coisas Aleluia Que haja paz Que haja paz Alegria No dia de hoje Eu creio Porque nós investimos tempo na tua presença Eu creio Obrigado Espírito Santo Será um dia incrível Em nome de Jesus Deus te abençoe Amanhã Nós estaremos aqui no mesmo horário Às 10 da manhã E nós já estamos vendo a possibilidade De falarmos sobre família Não nessa próxima semana Mas na outra Vamos falar sobre família Vamos falar sobre casamento Relacionamento Relacionamento ok Fica ligado nas nossas redes Precisamos Exatamente Vamos estar sempre anunciando E falar sobre o Telegram Fala o número daquelas pessoas Que querem se membrar online Gente esse barulho aí É porque está em obra Aqui tudo ao redor está em obra Inclusive aqui em casa O telefone Para quem quer Nós temos trabalhado na igreja Em cultos online Por causa da situação E muitos lugares Tem muitas igrejas Que tiveram problemas E fecharam As pessoas ficaram sem ter Então anota aí Olha 11 Que nós estamos em São Paulo 949171298 949171298 Não é telefone Para bater papo comigo gente É um telefone bem sério Se você quer se lembrar Ok E receber palavras Exatamente Devocionais Exatamente Uma direção profética Tá bom querido No nosso grupo De membros online Nós já temos mais De 250 pessoas Pensa Não só no Brasil Mas no mundo Fora do Brasil Então nós estamos Alcançando vidas Conto com você Ora por nós Se prepare para o grande Deus Ô Glória Fala eu recebo Aleluia E até amanhã Às 10 horas da manhã A paz queridos Um beijo no coração Deus abençoe E aí E aí E aí E aí Obrigado.